Reino é um mago que pode reverter o tempo. Use a habilidade 2 dele, seguida da habilidade 1 e da suprema, para fazer uma investida e causar dano. Depois, volte à posição original, mitigando o dano recebido. Reino alterna entre ataques à distância e corpo a corpo. Sua habilidade 1 coloca uma marca no alvo, que recebe dano quando outros inimigos são atacados. Sua habilidade 2 é uma investida que faz ele entrar no modo corpo a corpo quando houver inimigos por perto. Já sua suprema cria um campo, que faz ele voltar a atacar à distância, além de fazer as torres na área retornarem ao estado delas de 5 segundos antes. Priorize subir primeiro o nível da suprema dele ou da habilidade 1, caso a suprema não esteja disponível. Agradecimentos a estar ao seu país. Agradecimentos a estar sendo colocada.